E a dupla sertaneja Henrique Diego fez um grande show no Réveillon do Andara Palace. Vamos ver como foi? O público que passou a virada do ano ao som da dupla Henrique Diego já iniciou 2013 com muita energia e boas vibrações. Depois de gravar o DVD no Andara Palace, eles retornam no mesmo local, atraindo muita gente. Para a gente é um momento de poder retribuir o que aconteceu no DVD, uma energia bacana. A gente pôde mostrar um evento super bem, assim, cuidado delicadamente dos detalhes que foi feito no nosso DVD. O Campo Grande vestiu a nossa camisa e a gente quis, assim, retribuir. Uma festa bacana, grandes amigos. Poder fazer, poder mostrar o show para a galera que não pôde vir também, devido a alguns compromissos. Igual o nosso amigo Guilherme. Que estava viajando. Estava viajando. Chama aqui para mostrar vocês. Ainda para cá, campeão mundial, Corinthians, é tudo nosso. Guilherme está aqui. Guilherme é do Corinthians, deixou de passar o Réveillon em qualquer lugar do mundo, veio passar com a gente hoje aqui porque ele gosta do DVD, nosso parceiro. E o que você espera hoje, Guilherme, do show? Tenho certeza que vai ser uma grande festa, então é um prazer estar aqui em Campo Grande, assistir o show desses meus parceiros, meus irmãos. Então, estou muito feliz e espero que seja uma grande festa para todo mundo. Para o empresário Eduardo Maluf, a dupla vive uma fase de ascensão. Praticamente depois de quatro meses, depois do DVD, a gente gravou em agosto. Vamos lançar em março ainda, nem tem DVD nas lojas. Está fazendo um show aí para cinco mil pessoas no Réveillon, praticamente esgotado. Preço considerável, no melhor local da cidade. Acho que demonstra o crescimento deles e a aceitação da música. Você vê a galera baixando hoje pela quantidade de download na internet, música na rua tocando, acho que isso demonstra o crescimento do artista. As músicas que fazem sucesso da dupla Henrique e Diego foram cantadas e dançadas com muito pique pelo público. O evento proporcionou um Réveillon inesquecível. Olha, eu adorei o evento, a estrutura está super bacana, o pessoal está se divertindo bastante. Eu acho que essa parte da energia contou muito, né? A gente começar o ano já assim, né? Teram duplas bacanas, o pessoal, os cantores são ótimos. Já teve shows e a gente está esperando mais e o pessoal está valendo a pena, está ficando aqui, o pessoal está adorando mesmo. Estou vendo que a energia está contando bastante também. Uma das novas apostas de Eduardo Maluf, Tiago e Graciano, também estavam presentes. A gente está entrando agora, como Henrique e Diego, a gente está começando uma nova história também, começando uma história, na verdade, Tiago e Graciano, a gente está no escritório da Dutis também, junto com Henrique e Diego. E os meninos têm abraçado a nossa carreira, o nosso projeto, também o nosso empresário, Eduardo Maluf. E a gente está começando um trabalho agora, em 2013, promete. Com certeza, a gente se sente privilegiado, né? Porque a gente mesmo costuma pensar junto que a gente está ocupando um lugar que milhares de duplas queriam estar usando, que é estar num escritório de nome, como o Henrique disse, o maior escritório do Brasil, da música sertaneja. E em outros segmentos, como o futebol, né? Então, para a gente é uma alegria imensa, e poder passar o ano aqui com esse pessoal de Campo Grande, que é da nossa terra, a gente é daqui, então é uma alegria imensa. Depois desse evento de sucesso, 2013 promete outros shows que também irão movimentar a capital morena. Em março, acho que é o primeiro evento grande do ano, nós vamos trazer o Gustavo Lima novamente, lançando seu DVD, ao vivo em São Paulo, um DVD com uma megaprodução, que a gente vai fazer de tudo para fazer também essa megaprodução aqui em Campo Grande, um belo espetáculo que a galera vai curtir. Já 2 de março, confirmado, Gustavo Lima ao vivo em Campo Grande. MÚSICA 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 É isso aí, o Festa Eventos TV? Não para, meu jovem, até porque você pode acessar pelo nosso site www.eventos.tv.net da onde e do lugar que você estiver, que vai ficar sempre por dentro das melhores festas e dos melhores eventos. Está esperando o quê? MÚSICA Festas e Eventos TV Todo Mundo Vê MÚSICA 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 Obrigado.